Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavalero Java para Iniciantes. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas em como buscar os seus dados de dentro do banco de dados. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer busca dos seus dados no banco de dados com Spring Boot e ainda por cima sem precisar saber SQL. Vamos saber disso agora! Então pessoal, vamos lá, vamos começar do começo. O que é uma Query? Na realidade não é Query que fala, é Query. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra eu não reconheci, porque eu sempre ouvia como Query. E a gente sempre chama de Query aquelas buscas que a gente faz no banco de dados. A gente também às vezes chama de Select, porque é normalmente a palavra que a gente mais usa lá no SQL para fazer essas buscas. Só que agora a gente quer fazer uma busca dos nossos dados no banco de dados sem precisar escrever SQL, utilizando apenas o grande poder que o Spring Boot nos oferece. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lembrar um pouquinho de o que é o Spring Data. Eu estou aqui com o meu projeto, que eu chamei de Crude Example, e esse projeto eu já criei utilizando o Spring Initializer, o Spring.io, o Start.Spring.io, que eu apresentei nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. E esse POM aqui, ele tem algumas coisas interessantes, que são, em particular, o Spring Data, que é o nosso principal tópico de hoje. O Lombok, que eu já falei num vídeo anterior, que eu também vou deixar aqui nos cards. O Spring Data, eu também já falei dele um pouco, como a gente começa, como a gente cria. Ah, vou também deixar aqui nos cards, ok? E aqui na descrição, se vocês quiserem, tá bom? E eu também vou usar aqui o MySQL, que vai ser o nosso banco de uso para que a gente faça nossas chamadas, ok? E aí, o que foi que eu fiz aqui já? Eu criei, então, uma entidade chamada Person. Eu estou aqui utilizando as anotações do Lombok, tá ok? Então, ele é uma classe que tem os Getters e Setters e ToString, Equals e REST Code. E tem o AllArgsConstructor. Aqui, o NoArgsConstructor, ou seja, tem construtores sem parâmetros e com todos os parâmetros. E nós também anotamos ele com o Arroba Entity, que é uma entidade do nosso querido JPA. Aqui, eu vou falar do Spring Data, utilizando, então, o JPA, tá bom? E eu coloquei aqui três atributos dessa classe Person, que é o ID. E eu coloquei ele aqui com a estratégia de Identity, para ele sair de criar um sequence lá para mim, dentro do banco. Vou mostrar para vocês. O StringNome e o IntAge, só para a gente ter aqui uma brincadeira para fazer, tá bom? Eu já criei também a nossa classe Application, normal, que é a nossa Spring Boot Application. Também já falei disso em outros vídeos. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês verem. E também já criei o Application Runner, que recebe como parâmetro o nosso querido Person Repository, que é um componente do Spring Data, tá? Como é que esse cara é injetado, Pedro? Eu coloquei uma anotação do Lombok aqui, que cria um construtor com esse parâmetro. E aí, o nosso querido Spring, já que ele é um Robocomponent, ele injeta esse cara aqui para nós. Lembra dessa aula? Também tem nos outros nossos vídeos. Note que nós já temos bastante vídeos interessantes já para você assistir. E aí, o nosso Person Repository, ele, no momento, é apenas uma interface. Lembra que nós falamos de Spring Data? E que o Spring Data se baseia nessas interfaces de repositórios. O que essas interfaces têm? Todos os nossos métodos de CRUD. Lembra o que é o CRUD? Create, read, update, delete. Essas interfaces já têm todos esses métodos. Então, eu já tenho o método de salvar, o método de deletar, o método de procurar por todos e tal. Então, a gente consegue até escrever alguns códigos aqui para a gente começar a popular o nosso banco de dados. Vamos escrever um? Então, eu quero colocar aqui, eu quero poder criar, sei lá, umas 10 pessoas para eu poder começar a fazer umas chamadas em cima delas. Então, vou fazer aqui um for, né? Um for int, int igual a zero, i menor que 10, sei lá, vou colocar 10 vezes aqui. E mais, mais, e vou criar uma pessoa. Não é pessoa, não é person. Person p igual a nenhum person que tem o id, o nome e a idade. Eu não tenho id por enquanto, eu estou mais um cara novo. O nome vai ser, eu vou chamar de nome. E eu vou ter que dizer um outro, vou colocar um i aqui, que aí vai começar no nome zero, nome um, nome dois. Tá? E vou colocar a idade como i. Certo? Que a idade vai, então, ficar fazendo 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, aquelas coisas. Vamos lá. E o meu objeto repositório já tem, por exemplo, o método save, que eu vou salvar a minha pessoa. Eu já salvo todo mundo. Vai ficar lá, como o meu sistema não faz nada, eu vou mandar imprimir todos os caras que eu salvei. Como é que eu faço isso? O meu mesmo objeto repositório tem um método chamado findAll. Certo? Eu vou, então, fazer um for it nele. Lembra do for it do Java 8, que tem na Collections? Então, vou fazer um for it e vou mandar imprimir. Existem pontos alt, dois pontos. A gente lá. Beleza? Vamos rodar. Eu estou com o Spring sócio do Switch, então, tem esse cara aqui. Vou mandar dar um play. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Ah, fez bastante coisa. Vamos olhar o que ele fez aqui. Ele começou a minha aplicação Spring Boot. e eu coloquei uma configuração para ele começar a imprimir para mim o que ele está fazendo lá no banco de dados. Ele foi lá, criou a tabela da minha tabela Person e começou a inserir, a fazer vários inserts. Insert, 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 inseriu 10 vezes aqui, não colocou os valores. E ele fez um select, select all. Está vendo? Select todos os caras from Person, ou seja, vem todas as pessoas. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama, essas coisas todas, tá? É o que a gente chama de SQL. Esse cara aqui, se eu for rodar direto lá no banco de dados, eu vou também conseguir ler todas as pessoas aqui. A gente pode criar um select. Lógico, aqui está um pouco maior do que poderia ser. Mas se a gente fizer, por exemplo, só um select asterisco from Person, ele vai mostrar todas as Persons lá no banco. Quer ver? Vamos olhar. O banco está aqui na nossa mão. Então, eu tenho aqui agora a tabela Person, tá vendo? Eu vou dar aqui um select asterisco from Person. E ele vai estar aqui, ó, todos os nossos Persons aqui. Beleza? Então, não, aí, só que você disse para mim, Pedro, que eu não iria precisar de SQL. Nem, é exatamente o que eu estou mostrando, o que eu vou mostrar. Vamos lá. Aqui foi só para ver que a gente consegue criar pessoas. Só que agora, eu queria, por exemplo, fazer uma busca no meu repositório, mas não para buscar todas essas pessoas que eu inseri. Eu quero, na realidade, começar a buscar algum grupo menor de pessoas. Então, por exemplo, aquelas que têm idade menor que 5, ou maior que 5, ou aquelas que têm idade igual a 5, aquelas que têm nome igual ao nome X. Vamos fazer vários desses aqui para a gente começar, então, a testar? Eu vou apagar esse cara, para a gente não ficar criando mais nomes, e vamos ficar só com esse aqui para a gente imprimir depois. Aonde que eu crio, eu faço essas chamadas? Tudo acontece, a mágica acontece aqui dentro da interface repository. Como é que eu começo a criar? O Spring Data, ele tem a capacidade de interpretar as selects que você quer fazer, utilizando o nome do método que você escreveu nessa interface. É sério. Você escreve o método com o nome do jeito que ele entende, e ele já cria o SQL para você. Então, por exemplo, eu vou criar um método para tentar pegar uma pessoa pelo nome dela. Tá bom? Então, eu vou aqui, vou criar, eu quero retornar uma person, né? E vou, o nome desse método vai ser find, que é o nome padrão, byNome. Eu sei que nome é o atributo de person, então ele vai conseguir ler, se eu passar esse cara aqui. Vamos ver se funciona? Bem, eu criei o método lá no repositório, então agora eu vou chamar esse método aqui, e tentar buscar o nosso querido, tentar fazer uma busca pelo nome. Então, eu vou lá, person p igual a repository, que é esse cara que ganhou o método, find, byNome. O nome é nome, espaço, qualquer um deles que eu criei ainda agora, né? Espaço 1, por exemplo. E vou mandar imprimir isso para eu ver se ele conseguiu pegar. Subi, nome de aplicação, opa, pegou, tá vendo? Quem que é o nome 1? É o person de id número 2, de nome, nome 1. Viu só que massa? Eu posso fazer o mesmo, find, byNome, eu posso fazer com qualquer atributo que tenha in person. Então, vamos voltar aqui. Eu criei o find, byNome, mas eu poderia criar o find, by, age, né? Que é serve o age. Então, eu também posso fazer uma lista de, por exemplo, as pessoas que não têm uma idade maior que uma idade qualquer. Então, eu crio uma lista, find, by, age, greater, than. E aí, eu passo a idade. Beleza? Então, vamos ver se funciona? Eu venho aqui, find, by, age, greater, than, 3, por exemplo. E aí, eu vou dar um for each e vou mandar imprimir. Pra eu ver se ele consegue pegar todos aqueles person com idade maior que 3. Vamos ver, ó. Idade 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Idade maior que 3. Mas eu poderia ser maior ou igual. Então, se eu mudasse, por exemplo, aqui, pra greater than equal. Funcionaria também. Greater than equal. Olha aqui. Agora é com 3. Tá vendo que legal? É. Então, dá pra fazer greater than, greater than equal, less than, less than equal. Eu posso fazer por dois atributos. Eu quero, por exemplo, pegar pelo maior que uma determinada e nome igual. Por exemplo, find by name and and age, ou and age greater than equal, or name like. Esse é legal de fazer. A gente pode, por exemplo, criar um, ó. Eu quero todos os persons. Find by nome like. Então, vamos fazer o teste aqui. Eu vou colocar o nome 1, mas eu não vou colocar com a letra maiúscula. Eu vou dar com a letra minúscula. Vamos ver se ele vem. Aí ele vem. Com a letra maiúscula. Ele também vem. Mas se eu colocar só o nome, ó. Aí ele não vem. Porque aí eu tô, na verdade, querendo saber que essa palavra nome, ou, sei lá, só o homem, só o me, ele está contido dentro daquela frase. Então, eu tenho um outro cara que a gente pode criar, que não é o like. É o containing. Ou seja, que contém aquele nome. Containing. Que contém aquele nome dentro do outro. Então, se eu trocar esse cara aqui agora pelo containing. Containing. Containing nome. Aí vem todos. Olha só. Todos que tem, né? Todos tem nome. Todos tem me. Todos tem me. Mas só um deles tem o número 1, por exemplo. Aí, ó. Só o que tem nome 1. Tá vendo? Ou seja, eu tô criando alguns SQLs a partir do nome do método. Se a gente for olhar como é que foi criado esse SQL aqui, ó. SQL, select, person, blá, blá. E ele coloca like, escape, blá. Então, ele tá dizendo aqui que ele tá colocando o nome nos dois lados, né? Pode estar tanto no começo quanto no fim da palavra, aquilo que eu escrever. Certo? E tem bastante coisas. Eu posso colocar. Eu posso pegar uma coleção de IDs. Por exemplo. Ah, eu quero todos os IDs tal. Então, todos os nomes tal. Pode fazer isso. Pode usar data. Data antes. Data depois. É que o nosso exemplo não tem data também, né? Enfim, tem vários exemplos aqui. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, o link da página, da tabela, onde você pode ver todos esses caras que você pode utilizar, beleza? Pode ordenar, sabe? Ixi, tem bastante coisa legal, né? Que você pode usar aqui, criando esses nomes, ok? Então, é isso aí. Nós falamos o query, relembramos um pouco o query Spring Data, criamos uma interface repositória, enfriamos várias queries através do nome dos métodos, tipo esses aqui, ó. Fizemos vários deles, né? E também, além disso, dá para escrever a query aqui. Nessa interface, você tem uma anotação que você pode colocar aqui, que é a arroba query, em que você escreve o select que você quer, o SQL que você quer. Não era o objetivo desse vídeo, afinal de contas, era fazer sem SQL, né? Mas você pode colocar o SQL, seja o JPQL do JPA, seja o SQL nativo do seu banco de dados, tá ok? E era isso então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, se inscreva aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo novo da nossa série de Spring Boot, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!